Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui rapidinho para mostrar para vocês o meu ambiente de trabalho, o meu espaço onde eu faço as minhas pinturas em tecido. Quem me conhece sabe, quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou a professora Selma Moreto, eu sou professora de pintura em tecido e hoje eu vim mostrar nesse vídeo aqui rapidinho para vocês o meu ambiente de trabalho. Eu não tenho um ateliê, então esse meu ambiente é adaptado dentro do meu quarto por falta de espaço. Então, eu montei aqui o meu cantinho e é aqui que eu gravo as minhas aulas. Então, eu vou mostrar hoje para vocês um pouquinho desse espaço. Vamos lá? Então, vamos começar. Gente, esse é o meu espaço. Vou mostrar cada coisa aqui para vocês verem. Eu prometi lá no meu Instagram, quem não me segue no meu Instagram é arroba.selma.moreto34 e eu prometi lá que eu ia mostrar o meu espaço, meus equipamentos de gravação das minhas aulas no meu curso de pintura em tecido, que eu dou curso online. Então, para quem não conhece o meu trabalho, vai lá no Instagram. Aqui também tem alguns vídeos, tem algumas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Gente, olha só. Aqui é a minha mesa. Esse ambiente é dentro do meu quarto, gente. Eu não tenho um ateliê, eu não tenho espaço para ter um ateliê. Então, eu tive que adaptar o meu cantinho de pintura dentro do meu próprio quarto. Tive que trocar uma cama grande por uma cama pequena para caber, porque senão não cabia nada aqui e fui adaptando. Então, a mesa, ó, é uma mesa bem grande, tá? É aqui nessa mesa que eu faço as minhas pinturas. Então, tem que ser grande porque eu faço muita bagunça também. Eu esparramo vidro de tinta e a gente sabe que precisa de espaço, né? Então, aqui, ó, onde tem esse suporte rosa, é onde eu pinto, tá? Esse suporte é de madeira. E aí, o que eu fiz? Deixa eu mostrar aqui de pertinho para vocês verem. Eu coloquei isso aqui, ó, com uma fita, que é um pedaço de um tripé que eu tinha, que ele quebrou, não tinha mais utilidade. E aí, eu adaptei, né? Coloquei a fita aqui, pintei de rosa também. E para colocar a câmera, né? Tem o suportezinho aqui, que segura a câmera, e eu filmo as minhas aulas de cima para baixo, tá? Deixa eu mostrar aqui mais pertinho. Iluminar um pouquinho mais aqui, que está bem escuro. Ó, essa minha câmera é da Canon, é uma SL2. Tenho ela desde 2019, muito boa. Eu uso ela para gravar as minhas aulas e, ó, de cima para baixo, tá? Aí, tem adaptado aqui um microfone, que vai, né, daqui de um lugarzinho aqui que tem aqui na câmera para adaptar o microfone. Microfone muito bom também, tenho ele também desde 2019. Deixa eu mostrar a marca aqui, olha só. Boia. Muito bom. Pronto. E aí, eu adapto aqui, ó, eu coloquei um suportezinho que eu tinha aqui de celular, só para colocar ele encaixadinho aqui. Também não pode ficar muito perto da boca, porque senão sai muito alto, estourando o som. Então, ele fica ali do ladinho e sem o microfone, gente, não é legal. O som fica muito baixo. Essa câmera, ela não tem um som muito bom. Então, precisava ter um microfone. E aí, esse aqui é muito bom, tá? Olha, é curtinho, então dá para colocar aqui do lado. Vamos lá. Para iluminar, gente, como eu faço para iluminar, né, as gravações das minhas aulas? Tem a luz do teto e não era suficiente. As primeiras aulas que eu fiz, elas ficaram muito escuras, né? E a gente, eu nem percebia, nem me dava conta. Depois, quando eu comprei o softbox, é que é aí que eu fui ver como estava ficando escuro, né? Esse aqui, ó, eu comprei no Mercado Livre. Na época, eu acho que eu paguei uns 150 reais. Ele só tem uma lâmpada dentro, mas é uma lâmpada bem forte. Então, por que é bom ter um softbox? Por quê? Uma luz, vamos supor que eu colocasse uma luz só aqui, sem isso aqui, ó. Fica muito forte e acaba deixando a imagem da gravação muito esbranquiçada, né? Então, ele dá uma quebrada na luz, né? E aí, eu coloco ele nessa posição mesmo, ó, meio que de cima para baixo. E fica bem iluminado, aí não fica sombra em cima da pintura e nem nada. Esse aqui, ó, é o meu tripé. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui a marca. Ó, esse tripé também faz tempo, ele é muito bom. Ele é todo articulado, né? Eu posso deitar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Se eu quisesse gravar com ele, também dava. Porém, eu já me adaptei com esse suporte ali, né? Então, eu uso o tripé para gravar com o celular. Esse tripé, gente, ele não é aqui do Brasil. Eu comprei também pela internet. Na época, eu acho que eu paguei 700 reais nele. Mas é muito bom, recomendo. Pelo, pelas, por todas essas funcionalidades dele, né? Pelas articulações. Muito bom, recomendo muito. Aqui do lado, ó, eu tenho três prateleiras, onde eu deixo lá os meus pincéis. Deixa eu colocar isso aqui virado para lá, para ver se ilumina melhor para lá. Isso. Então, olha só. Tem aqui em cima algumas pinturas. Aqui esses pincéis, gente, são mais de enfeite mesmo, tá? Foram pincéis que eu fui ganhando com os anos, tá? Está tudo aí enfeitando mesmo para decorar esse cantinho, tá? Alguns livros que eu gosto muito. Ó, alguns vidros de tinta. Então, essa parte é mais para decorar o ambiente, né? Para personalizar. E aqui atrás da minha mesa, tem esse. Isso aqui, gente, que eu não lembro o nome agora. Também comprei pela internet. É um MDF, ele vem com esse quadro aqui. E ele vem com esses buraquinhos. Então, aqui atrás, ó, fica um espaço entre a parede e ele, né? Onde a gente coloca esses ganchinhos aqui e daí a gente pode pendurar. Tem vários vídeos aqui no YouTube de artesãos que tem de costura, enfim. Que tem, assim, uma decoração com isso aqui, tá? Então, vocês podem pesquisar. É que agora eu não lembro o nome. Mas aí, ó, a gente compra os ganchinhos também. Ali eu coloquei tinta. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí eu coloquei os ganchinhos e coloquei um pedaço de MDF, ó. Para colocar as tintas em cima, tá? E aqui também, ó, para segurar os quadrinhos, né? Esses quadrinhos são todos de pintura em tecido. São aulas do meu curso. E são tecidos colados no MDF, tá? Invernizados. Deixa eu mostrar aqui de frente. Então, olha só. E um pouco da minha bagunça tá do lado de cá. Lá em cima, ó, tem algumas telas. Tudo bem empilhado, porque não cabe nada, né? Aí aqui tem esse armário. Dentro desse armário tem muita coisa. Então, aqui são alguns tecidos. Ó, um tecido enrolado aqui da Ibirapuera Textil. Aqui é o meu MDF, que tá até com uma pintura ali que tá começada, né? Que eu fiz ontem. Aí alguns tecidos. Nessa outra repartição aqui tem HD, tem secador de cabelo. Aqui fica a minha câmera, eu guardo ela aqui. Aqui tem, ó, umas bandejinhas de isopor que eu uso pra limpar os pincéis durante o processo da pintura. Aqui tem tinta da Acrilex. Mais pinturas aqui. Enfim, ó, a minha bagunça tá toda aqui escondida, né? Então, fica tudo organizado aqui dentro. Aqui uma cadeira, que já fica também aqui sempre, ó, com almofada, porque a gente fica muito tempo sentado. Então, tem que ser confortável, né? Aqui tem uma fruteira, também escondidinha aqui de baixo, onde fica algumas tintas, carregador de celular, fita, crepe, lápis, mais tinta ali embaixo. Então, um monte de coisa que fica aqui, ó. Então, eu procurei fazer de uma forma que fique tudo o mais organizado possível, né? Pra não ter que ficar mudando as coisas de lugar. A mesa ainda tem que empurrar sempre pra frente e pra trás, porque o espaço é pequeno, né? Então, a gente tem que ir adaptando. Então, a ideia desse vídeo foi mostrar pra você que, de repente, tem vontade de ter um cantinho de pintura, Ah, mas eu não tenho espaço pra montar um ateliê. Não tenho, eu dou aula desde 2019 e é nesse cantinho. Se eu gostaria de ter um ateliê, com certeza, tá aí entre as minhas metas, é um sonho pra mim também. Mas, enquanto eu não posso ter esse espaço exclusivo pra isso, eu mandato, né? Então, tendo, assim, o básico, né? Os equipamentos básicos também, né? Se a intenção sua, se a sua intenção fosse dar aula, ensinar, ter o básico, né? Pra você começar e, conforme você vai sentindo necessidade, você vai adquirindo depois ao longo do tempo, tá? Então, falta de espaço não é desculpa, né? Eu adaptei o meu quarto, tinha uma cama grande, aí coloquei uma cama pequena pra caber tudo isso, né? Fica apertado? Fica, mas é o que dá pra fazer. E dá pra fazer muito bem. Tanto que eu dou curso desde 2019 e uso esses equipamentos. E, claro, como eu disse, se precisar fazer melhorias, a gente vai fazendo, a gente vai sentindo, olha, preciso de uma iluminação melhor, eu preciso de um microfone melhor. Aí a gente vai adquirindo com o tempo, mas comece com o que você tem, né? Quando eu comecei, eu não tinha microfone, eu não tinha o softbox, né? Era a luz do teto, eu não tinha tantos pincéis assim, eu não tinha essas prateleiras. E aí eu fui adquirindo. Falta muita coisa? Falta. A gente tem, assim, o sonho de ter um canto, como eu falei, um espaço próprio? Com certeza. Ali você entra, você vai fazer e depois você fecha a porta, fica tudo lá, não tem que mexer em nada. Mas a gente vai fazendo o que dá com o que a gente tem. E pra finalizar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já convido você a se inscrever. Clica ali no sininho pra ativar as notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui. E me segue também nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, arroba selma.moreto34. Tá bom? Te espero por lá. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.